O Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética apresentam nesta terça-feira o estudo de escoamento de geração da região nordeste e o estudo para ampliação das interligações regionais para os agentes do setor. Os relatórios descrevem as soluções estruturais recomendadas para o Sistema Interligado Nacional em um dos maiores estudos de planejamento da expansão da transmissão já realizados pela Empresa de Pesquisa Energética e aprovados pelo Ministério de Minas e Energia em termos de volume de investimentos e extensão de linhas de transmissão. Os estudos de escoamento de geração de energia da região nordeste foram divididos em três volumes. O primeiro, que tratou da expansão da área sul da região nordeste, foi finalizado em dezembro de 2021 e já foi objeto de um primeiro workshop realizado em janeiro de 2022. No evento desta terça-feira, será dado maior destaque aos resultados dos volumes 2 e 3 que tratam das áreas norte e leste da região nordeste e as ampliações recomendadas para as interligações regionais. As soluções recomendadas objetivam solucionar restrições locais para a conexão de futuros projetos de geração, aumentar a confiabilidade no atendimento à carga e ampliar a capacidade de intercâmbio entre as regiões norte e nordeste e sudeste e centro-oeste. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.